O Centro Estadual de Educação Continuada é uma escola mantida pelo governo de Minas Gerais para jovens e adultos que por algum motivo não conseguiram concluir os estudos. Aqui, eles podem fazer uma prova e conseguir o diploma. O vice-diretor do SESEC vai nos explicar como funciona esse processo. Boa tarde, Flávio Cassaro. Boa tarde, Lucas. Então, como você disse, o SESEC é uma escola de educação de jovens e adultos. SESEC significa Centro Estadual de Educação Continuada. O SESEC é uma oportunidade a mais para os jovens que não concluíram a educação básica na idade adequada. E nós temos duas formas de certificação aqui no SESEC. A gente tem a banca permanente de avaliação, que é o supletivo, propriamente dito, onde o aluno pode concluir o ensino fundamental ou o ensino médio através de quatro provas. Uma prova de cada área de conhecimento. E nós temos também o curso semipresencial do ensino fundamental e do ensino médio. O curso semipresencial é mais completo. O ensino médio, por exemplo, é formado por 11 disciplinas. Cada disciplina tem um professor de plantão que vai atender o aluno. E o aluno também tem o material didático que ele vai levar para casa para estudar. E depois ele vem aqui na escola, no horário de plantão dos professores, para tirar as dúvidas e fazer as provas. E dependendo do curso, tem o requisito mínimo para os alunos poderem fazer as provas? Tanto para a banca permanente de avaliação, quanto para o curso semipresencial, a idade mínima para o ensino fundamental é de 15 anos e do ensino médio a idade mínima é de 18 anos. Para fazer a matrícula, o aluno precisa apenas dos documentos pessoais. Não tem nenhuma taxa de matrícula, o material didático também é todo gratuito, não tem taxa de matrícula, nem taxa para qualquer tipo de expedição de documento também, já que o SESEC é uma escola estadual. E este diploma é reconhecido igual das escolas normais? Exatamente. O SESEC é uma instituição estadual e tem todo o reconhecimento igual à escola regular. Obrigado, Flávio. Lucas Passos, para o Plano Notícias.